Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Acabou, nesse instante, a votação do relatório do deputado Doutor Gomes, que pediu o arquivamento do pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima, feito, protocolado pelo Sindicato dos Médicos, no último mês de maio. Esse processo acusava o governador de fraudes na compra de respiradores e na contratação de empresas durante a pandemia do coronavírus. Essa comissão formada no impeachment tinha 17 deputados. Ela aprovou, o Doutor Gomes era o relator nessa comissão, aprovou seu relatório e ele foi hoje a plenário. Os votos ficaram da seguinte forma. Votaram contra o arquivamento, portanto, a favor do prosseguimento do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima. Os deputados, delegado Péricles, Dermilson Chagas, Wilker Barreto, Álvaro Campelo, Serafim Correia e o presidente da Assembleia, Josué Neto, que, em sessões anteriores, havia dito que não votaria nesse caso por se julgar suspeito. Em caso de prosseguimento da denúncia por impeachment e do aceitamento do pedido de impeachment, o deputado Josué Neto seria alçado à condição de governador do Estado. Porque eu quero lembrar aqui, o pedido de impeachment era contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Alberto Almeida. No relatório do Doutor Gomes, ele disse que não viu elementos para que dar prosseguimento a esse pedido. Portanto, ele pedia o arquivamento. Votaram a favor desse relatório, que levará ao arquivamento, para os deputados Belarmino Lins, Doutor Gomes, Abdala Fraschi, Adjuto Afonso, Alessandra Campelo, que era presidente da comissão do impeachment, Augusto Ferraz, Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Joana Dark, o deputado Roberto Cidade, Saulo Viana e a deputada Terezinha Ruiz. Se abstiveram de votar pelo arquivamento ou não, os deputados Fausto Júnior, um dos deputados que compõe a CPI, a comissão parlamentar de inquérito da saúde, e ele é um dos mais combativos contra o governo, mas nessa votação preferiu se abster. Felipe Souza, também da comissão da saúde, João Luiz, o petista Sinésio Campos e Ricardo Nicolau. O único parlamentar que estava ausente foi a doutora Maiara Pinheiro. Com essa decisão, uma vitória política do governador Wilson Lima, ele escapa de responder por crime de responsabilidade. Ele e o vice, Carlos Alberto Almeida. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte Notícias, e você acompanha aqui mais detalhes sobre a tramitação desse pedido e da vitória do governador Wilson Lima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí